Manter as contas de casa em dia tem sido um grande desafio para milhares de famílias brasileiras. Uma forma de amenizar isso é o benefício da tarifa social, que oferece descontos na conta de energia elétrica para famílias de baixa renda, indígenas, quilombolas. E para entender um pouco mais sobre este assunto, conversamos com Samuel, que é coordenador do Cadastro Único, em uma explicação detalhada e muito importante. Esse cadastro deve estar atualizado, além de ter uma renda per capita de meio salário mínimo, que se tiver uma renda alta, é claro que a gente não vai alcançar o público-alvo. Além de um consumo relativamente baixo, porque também não teria lógica que, se você tem um consumo muito alto, entende-se que você tem uma certa condição. Então, são esses os pré-requisitos para que você tenha acesso a esse benefício. Dependendo do consumo, tem pessoas que recebem a sua conta já paga pelo tarifa social, já recebe a conta com um valor de zero. Então, com certeza, é uma ajuda de tanto. E justamente para as pessoas que realmente precisam. Esse benefício é destinado a pessoas que são consumidoras residenciais, no qual visa ser o desconto de 65%. E uma dúvida bem frequente sobre os consumidores é quem tem direito a essa tarifa. Pensando assim, a Equatorial Energia destacou alguns dos quesitos no qual você pode ser contemplado com essa tarifa. Ser inscrito no Cadrasto Único, ser idoso ou deficiente que recebe o benefício de prestação continuada, famílias inscritas no Cadrasto Único que tenha portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica. E para ter uma mente mais ampla sobre o assunto, o senhor Ranilton Andrade, gerente de relacionamentos com clientes da Equatorial Maranhão, explicou tudo isso para a nossa equipe e que também irá tirar as dúvidas para vocês aí de casa. Estamos gravando para a TVR, canal 40.1 de Rosário. Me chamo Ranilton Andrade, sou gerente de relacionamento com clientes da Equatorial Maranhão e estamos aqui para falar sobre a tarifa social. A tarifa social é um benefício concedido pelo governo federal e destina-se às famílias de baixa renda, quilombolas e indígenas, bem como famílias assistidas pelo benefício da prestação continuada, o BPC. Essa tarifa concede até 65% de desconto na conta de energia. Para fazer o cadastro, as pessoas podem acessar a nossa atendente virtual Clara através do número 9820550116 ou acessar o nosso site www.equatorialenergia.com.br ou ligar para o nosso 116 ou ainda procurar uma de nossas agências, no caso Rosário, nós temos uma agência à disposição dos nossos clientes, bem como Santa Rita também. Essas famílias que fazem juiz, elas podem e têm direito à tarifa social. Atualmente, nós temos 544 mil famílias que estão nessa condição, que atendem aos critérios da lei, mas não se cadastraram na tarifa social. Temos também 161 mil famílias que perderam a tarifa social por não atenderem aos critérios e não terem renovado o cadastro no prazo dado pela lei, que são dois anos. A cada dois anos, as famílias precisam fazer a sua renovação. Chamamos atenção para os três selos que nossa conta de energia possui. Um selo indica que a família está cadastrada e, portanto, está sendo beneficiada pela tarifa social. O outro selo é um alerta. Esse alerta orienta as famílias a procurarem o CRAS ou a Secretaria de Assistência Social do município. E o terceiro selo indica que a família perdeu a tarifa social. Nesse caso, é importante que a família procure o CRAS ou a Secretaria de Assistência Social. É importante registrar o benefício que a tarifa social também traz no seu conjunto. Para se ter uma ideia, no ano de 2022, foram injetados em torno de 298 milhões de reais na economia do Maranhão. Isso representa um ganho tanto para a família, porque economiza, o dinheiro que seria gasto na conta de energia, está usando para o seu bem-estar, para o seu consumo, também para a economia local, porque isso desenvolve ainda mais a região.